O problema não é com você, sou eu Que tô precisando de um tempo pra mim Tudo que vivemos até que valeu Guardo o que for bom e o resto deixa aí Me desculpa se o que te falei doeu É que infelizmente tem que ser assim Nunca vai ser fácil quando goste Tem que por um fim Mas pensando bem vai ser melhor assim Vai que um dia a gente possa se esparrar de novo Na verdade talvez nem seja um fim Baby a gente sabe bem como esse mundo é louco Tenta ficar bem Porque se tu te ver vou ficar tão bem Tô terminando mas não tem ninguém Ninguém Deixa o tempo organizar meu sentimento Não tô sendo o cara que você merece É que tá tudo tão confuso aqui dentro Que eu assumo o risco de ser o que pede Se der pra seguir Vai sem pensar em mim Juro que o que mais tá me importando agora É ver você sorrir Porque eu não fui capaz de conseguir Mas pensando bem vai ser melhor assim Deixa o tempo organizar meu sentimento Não tô sendo a mina que você merece É que tá tudo tão confuso aqui dentro Que eu assumo o risco de ser o que pede Se der pra seguir Vai sem pensar em mim Se der pra seguir Vai sem pensar em mim Juro que o que mais tá me importando agora É ver você sorrir Porque eu não fui capaz de conseguir Se der pra seguir Se der pra seguir